E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack, o game trazendo mais um teste no nosso Atom 3000G em overclock no The Witcher 3. Tinha apanhado o Atom 3000G do The Witcher 3, rodava em 720p na capa dos 20 a 25 fps. Bora ver se um overclock monstro no Atom 3000G consegue fazer o game rodar de uma maneira melhor, mais jogável. Lembrando que se gosta de teste assim, ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum teste. E que se você tiver algum pedido no Atom 3000G em stock overclock, deixe nos comentários que a gente traz para o canal, galera. E se você quiser comprar hardware, processador, placa-mãe, memória RAM barata, ou a máquina inteira montada, ou outros componentes de hardware, comprando os links da descrição, você ajuda no nosso canal, galera. Vou mostrar para vocês então as configurações gráficas. 720p, tela cheia, tudo no baixo aqui, galera, e no pós-processamento, tudo no baixo também. Bora testar e ver como vai rodar. Bora lá. Beleza, galera. Estamos aqui rodando o The Witcher 3, usando o nosso Atom 3000G em overclock em 720p. E a gente vê que já melhorou bastante o nosso desempenho de conseguir rodar acima dos 30 fps em 720p, galera. A gente rodava na casa dos 20 a 25 em stock, ainda mais aqui no upgrade, que é uma cidade pesada. Então a gente conseguiu ganhar bastante desempenho. Esse overclock é um empurrão que faltava ali para rodar o game a 30 fps. A gente consegue rodar a 30. Vou testar em combate também, mas agora a gente não precisa baixar o game ali para 800x600 para bater 30 fps. A gente não via a resolução, ficava bem feio o jogo. Com esse overclock a gente já consegue rodar. Na casa dos 30 até passa, ó, 36, 37, vendo a área que for mais leve, passa dos 30 e dá para jogar o The Witcher de uma boa, galera. Vou matar uns bichos lá fora também, para a gente ver como é que se sai. Mas Geraldão está safe com o overclock. Luz de RAM ali na casa dos 6 GB mais um alocado, então roda com 8 numa boa. O processador na casa dos 50% de uso, não está pesando tanto na CPU. É a Vega que está sendo utilizada em todo o seu potencial aí com o overclock que a gente fez para 1600 MHz. E o processador está com o overclock para 4 GHz. Ele roda a 3.5 GHz no stock, a gente aumentou 500 MHz no processador. Aumentou 500 MHz na GPU também, ela roda a 1100. E a RAM de 2400 a gente foi para 3500, também subiu bastante a memória, galera. Então, deu essa melhora nos nossos FPS. Vamos, não foi nada. Na vida o negócio é se arriscar e não se foder. Vamos lá matar os pichos. Estou meio perdido nessa cidade aqui, não? Já passei nessa praça. Está aqui. Rapaz, onde que eu estou? Onde é o portão? Calma lá. Carpeado, você precisa de um GPS, mano. Está certo que tem um radar ali em cima, mas eu... Eu estou com a HUD do MSFB na frente. Será que é pra cá? Ah, os jovens de hoje tem titica na cabeça. Todos eles. Meu senso de direção, gente. Que maravilha. Bom que a gente testa 9 grade e acaba rápido. Eu não aguento mais essas caminhões. Vamos lá! As ruas são tudo iguais, gente. O que você quer? É isso aí, Carpeado! Portão Sul, ó. Acho que agora está indo, hein? Deixa eu dar pra dar turbo. Dá pra dar turbo. Uh! Uh! Beleza! Saímos de 9 grade. Ó, fora da cidade, 9 grade. Rodando na casa, uns 37 FPS. Eita, voltando pra 9 grade. Ficou pro lado errado. Deixa eu usar o turbo do cavalo, gente. Ó, áreas mais leves. Pega 40 FPS, cara. Então... Ficou muito bom o overclockzinho no Atlan. Aí, pra rodar The Witcher 3. Navega 3. Vou achar uma coisa pra matar. É um bandido, hein? Ixi, quanto bandido. Como é que deve-se ficar lá? Ficou! Ficou! Estou aqui pra despachar os... Despachamento... Volta aqui, bandido! Não deixem ele respirar! Volta, bandido! Não deixem ele respirar! Luta! Não deixem ele respirar! Ah, agora sim. Calma aí. Você não morreu, não? Mas aí tá chato, esses caras, hein? Tá dando ruim, gente. Come um pão. Toma isso, rapaz. Como é que eu sei quando eu consigo jogar magia? Ae, rapaz. Não se meta com o Geraldão, o bruxo. Demorei um pouco pra lembrar como é que eu soltar a minha magia, porque eu sou um bruxo meio aposentado. Lembra as magias de cabeça. Vamos lá, carpeado. Esse é o meu cavalo? Carpeado, você tá meio palhado, hein? Você tá... Tem que comer alguma coisa. Você tá cobrando? Esse cavalo... Ah, esse cavalo tem turco. Margem para subir para o E7, acho que a gente não vai ter, porque já tá bem nos 30. Quase que cravado ali, viu? Então, esse eu acho que é meio que o limite. Acrescentado, é bom se acalmar, senão... Mas parece que é parada. Caramba, esse cara é bom, hein? Oi, como é que esse cara é nível alto? Oi, não dá não, Leone. Oi, o dano que o cara dá, velho. Vou deixar vocês viverem por hoje. Sai da frente. E o cara tá vindo. Cara, eu tava brincando, eu só queria testar uma coisa. De seguida de fogo. Ih, ele ficou nervoso. Sai, cara. Bom mesmo, viu? Bom mesmo, você precisa aprender, rapaz. Precisa aprender. Não, 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 ele sai daqui, velho. Seu fraco, nem aguentou me matar. Muito mais forte. Geraldão, ó. Feito da magia. Bom, galera, é isso. Esse foi o nosso teste no The Witcher 3 Overclock. O que a gente viu, melhora bem o jogo. Dá pra rodar 30 FPS, cravado, aí 35. Dentro da cidade fica 30. Então, não precisa botar em 800x600, já consegue rodar o game bem melhor do que em estoque ficar de 20 a 25. Então, compensa demais fazer overclock no seu Atom 3000G e rodar o The Witcher 3 Overclock. Espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Se gosta de teste, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que eu não perder mais nenhum teste. Tendo algum pedido no A3000G, deixe nos comentários o que a gente traz para o canal. Tendo comprar processador, placa-mã, memória, ramo barato ou essa máquina montada e outros componentes de Hercer, comprando os links na descrição, se ajuda o canal. Foi todo mundo que assistiu. Falou, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho